Música Boa noite meus irmãos, irmão Sol, irmã Lua. Senhor, somos todos irmãos, independente de onde estivermos, independente da caminhada singular de cada um. E estamos, de certa forma, todos ligados. E este laço que nos une, este laço que nos liga é a fertilidade. Obrigado José pelas palavras afetuosas e carinho. Muito obrigado mesmo. José lembrava que esta semana muitos temas foram abordados acerca da fertilidade. Lembrava ele pelos relacionamentos difíceis, passando pela amargura, pelas nossas lutas em nosso lar, lutas redentoras. E este assunto mais se faz urgente quando, por exemplo, me deslocando até esta casa, hoje, ouvia na voz do Brasil, que no Nordeste, de cada três mulheres, uma já foi violentada. É a afetividade enlouquecida, como nos ensina Joana de Anjos. E isso nos dá a dimensão deste estudo, a dimensão, a urgência e a necessidade de pararmos um pouco para refletirmos sobre esta temática. E que esta casa tem nos oportunizado, nos oportunizou, então, e ainda temos a possibilidade de acompanhar amanhã esta temática. E assim pensemos nessas duas mãozinhas, sendo mostrar, nesta imagem, e um coração ao meio. Muitas interpretações podemos fazer dela. É a nossa ligação de um aos outros pelo coração, pela amorosidade. E que nos distancia da nossa condição primitiva, da nossa situação, podemos assim dizer, brutalidade. Mas que nos eleva, que nos conduz, que nos auxilia a arrumarmos ao Pai, a arrumarmos ao amor maior, a sublimar a nossa credibilidade. Voltemos um pouco, meus irmãos, ao tempo. E vamos aí entender que há algum tempo atrás, o homem vivia de uma forma muito diferente da qual vivenciamos hoje. E podemos, nessas figuras, imaginar, há um tempo não tão distante assim, como era, nas nossas casas, nas nossas famílias, a nossa mãe, quando utilizava aquele ferro ainda e brasa. Quem, e talvez nem todos nós aqui presentes neste auditório, utilizamos a máquina de datilografar, Olivetti, normalmente uma das marcas do mercado. E isso, no entanto, vem mudando. Isso vem se transformando em uma velocidade muito grande da qual nós presenciamos. Podemos, assim, então, lembrar, por exemplo, que a lâmpada, como temos hoje aqui a nos iluminar, ela foi inventada somente em 1879. O próprio ferro-eléter, da imagem, em 1880. E o avapor, então, uma evolução do ferro-eléter, em 1926, no nosso século passado, portanto. Pensemos também na velocidade das mudanças, das alterações, das modificações, e entendendo que tudo isso faz parte do progresso da evolução, é da lei, é natural, é conforme as leis do nosso pai. E se assim pensarmos, nós voltemos a 6 mil anos antes de Cristo e vamos ter a maior velocidade encontrada até então, era de um meio de transporte, a caravana de camelos, e que andava a 12 quilômetros por hora. Mais tarde, já a 1600 antes de Cristo, o carro de rodas, quando a roda passou a ser redonda, ia a 30 quilômetros por hora, a velocidade de deslocamento. Chegamos à década de 70, o homem indo à lua, e esta velocidade passando para 29 mil quilômetros por hora. E nós estamos, neste mês, nós estamos vivenciando esse panorama, essas mudanças, essas alterações. Se pensarmos que saímos do lampião, a pavio, movido a óleo, ou a querosene, e chegamos à eletricidade, nos trazendo tantos benefícios, tantas facilidades, e é uma velocidade cada vez maior, onde temos as maiores oportunidades e facilidades em eletroeletrônicos nas nossas casas. Não sei se nós nos imaginaríamos hoje sem tudo isso que temos, facilitando a nossa vida, agilizando as nossas ações, o que temos a fazer. Mas, no entanto, pensemos também, e talvez muitos que estejam neste salão não tenham presenciado, conhecido esta carta, esta imagem, que era o meio de comunicação de antigamente. E passamos desse meio de comunicação para outras formas, como hoje, por exemplo, o WhatsApp, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, onde automaticamente manda a mensagem, o outro vê, retorna, e assim por diante. Tem tantos segundos para visualizar. Esta é a dinâmica das transformações, a dinâmica das notificações, nas questões tecnológicas, na área material. E aí, muito ouvimos falar que nas redes sociais, das quais fazem parte estas ferramentas que mencionamos. E o homem passa a ter, então, em suas mãos, o domínio de uma série de aplicativos, dos quais ele clica e instantaneamente ele se conecta a alguma informação, a algo que esteja acontecendo em qualquer lugar do planeta, instantaneamente. E assim vamos indo, meus irmãos, e se olharmos ao lado da tela, nós vamos encontrar ícones, ícones dos quais temos conhecimento, acessamos no dia a dia. Mas e para onde vamos dentro deste processo? como nos encontramos nós? E talvez tenhamos que aí refletir um pouco sobre o uso desse mecanismo, sobre o uso dessas ferramentas e pensando na nossa questão afetiva, na afetividade. Pensemos também que vivemos em um mundo que nos exige ou nós, assim, nos dispomos a constantemente participarmos de encontros. de reuniões de trabalho. Eu tenho a reunião do condomínio, eu tenho a reunião da escola, eu tenho várias durante o dia na minha atividade laboral e assim por diante. Vamos nos ocupando, vamos preenchendo o nosso tempo, mas não paramos por aí e vamos para o campo social. Precisamos participar? Ah, todo mundo vai, eu também vou em festas sociais. Só que para que eu vá à festa, eu preciso muito antes de uma preparação toda ao cabeleiro, ao manicure, ao e assim por diante. E preciso ter uma roupa específica para aquele momento, para aquele ato do qual eu coloco uma energia toda, uma energia grande nessa questão. Me envolvo. ao mesmo tempo, preciso participar de momentos, de lugares badalados que tem muita gente, de barulho, de luzes, de sons, porque isso da mesma forma é uma necessidade e todos vão e eu quero ir. E assim vamos indo, vamos usando nossa vida e tendo cada vez mais a sensação de que estamos com falta de tempo. Não temos mais tempo para nada, mas continuamos nesse rodrão. E há que se perguntar, meus queridos e irmãos, neste momento, como estou fazendo uso do meu tempo? Que envolvimento estou tendo? Se estou direcionando um tempo precioso da minha vivência me envolvendo nas questões da tecnologia, nas questões de todos os benefícios que traz e quero acompanhar e quero ter e adquirir uma nova e assim por diante, em detrimento do sentimento, em detrimento de uma análise do meu íntimo, das minhas emoções, da minha essência enquanto ser. Que necessidades são essas? Há que se perguntar. São reais mesmo? E muitas são, pois vivemos a matéria e dependemos de uma atuação para assim nos mantemos com as questões materiais, mas muitas delas imaginárias, mas das quais nos entregamos de cabeça e vamos em busca. Necessidades essas no campo material, necessidades no campo espiritual, dedico o meu tempo do meu dia para o afeto, para o estar junto, me ocupo e nem é preocupo em estar com meus familiares, não só com os familiares, em todas as outras relações, mas estar com integralidade, com integridade também junto desses. Como me comporto? Ou esqueço disso e vou nesse rodão dos não consigo ouvir o brim do WhatsApp que eu preciso acessá-lo e ver o que é que foi, quem mandou, por que foi e quanto tempo usamos nesses mecanismos que nos tiram da nossa intimidade, da possibilidade de nos analisarmos enquanto seres que têm outras necessidades que não realmente as materiais. Quanto tempo investimos discutindo muitas vezes por uma cor, mas qual é a melhor? Eu sou azul ou é vermelho? E saímos eufóricos e muitas vezes usamos alcoólicos e tantas outras situações por uma questão mundana. Talvez possamos dizer leveira da qual também nos atiramos. Se olharmos o que é que recebemos em termos através desses mecanismos de publicação nós vamos ver talvez o esteja exagerando um pouco que 98% são mensagens negativas, são mensagens deprimentes, são mensagens que nos colocam com o pé para não dizer os dois e o corpo inteiro no coração e não nos damos conta. Há a nossa afetividade, há as nossas relações sociais. verdadeiras ao nosso relacionamento familiar. João de Angelis nos diz que a tecnologia nos proporciona mais tempo e este é o objetivo para isso que vem, para isso que tivemos todo esse avanço, toda essa velocidade e todos esses benefícios trazidos por ela, mas no entanto nós continuamos sem tempo para nós, sem tempo no nosso encontro íntimo, sem tempo para a nossa renovação emocional, para o nosso reequilíbrio, para essa busca que nos dá sustentação do nosso verdadeiro ser que somos espiritual. podemos pensar que vivemos neste mundo como seres transitórios, mas não nos preocupamos, não assim, temos a verdadeira dimensão, a verdadeira compreensão do que isso implica. talvez possamos nos perguntar o que efetivamente tem adentro, buscando o nosso coração, o nosso sentimento, o que ele preenche, o que ele satisfaz. e se fizermos essa pergunta e tivermos como resposta às coisas materiais, o cargo, a roupa, o encontro social, estaremos certamente, e não há superfúgios nesse sentido, vivendo para o ter, e não nos preocupando, não nos ocupando com o ser, com a necessitência maior. E, já, na década de 50, quando falamos em necessidades nossas, dos seres humanos, Maslow, psicólogo americano do humanismo, então, voltado ao estudo da temática das questões humanas, elaborou um estudo sobre as necessidades do homem, e vejamos, que interessante, e colocou essas necessidades em uma forma de pirâmide, onde, parte da base ao topo, e saímos lá, então, das necessidades chamadas fisiológicas, vamos para seguranças sociais, estímulos e auto-indemunização, e diz ele, já, lá na época, que as mais importantes do homem são as que estão no topo da pirâmide, não na base. Então, portanto, podemos aí entender não as necessidades ligadas essencialmente à matéria, mas, as ligadas à nossa intimidade, à nossa vida de relação, à nossa afetividade, temos aí as necessidades sociais, o afeto, ou a própria estima, à consideração, lá na parte da pirâmide, onde ele considera como necessidades secundárias e mais importantes. O que significa mais importante? Aquelas que dão maior significado para a vida, que dão maior significado para o homem, para a sua existência, aquelas que, portanto, lhe motivam mais a fazer a buscada. E aí vem o questionamento. Será que é assim que entendemos, compreendemos e raciocinamos dessa forma, colocando isso em prática, ou no roldão da velocidade, da mudança, do tecnológico? Nem nos damos conta que essas são as necessidades prementes do ser, que são as necessidades mais importantes. E aí, ao lado, meus irmãos, construí aqui uma imagem com duas colunas alicerçando o homem. E nós estamos alicerçados, estamos sustentados por dois tipos de necessidades no sentido mais amplo. As nossas necessidades materiais, não há como negar de dentro da matéria precisamos, mas temos um outro sustentáculo importante, aliás, importantíssimo, que são as necessidades espirituais. Mesmo após esta abordagem, chegando à necessidade da autorealização, muitos outros estudiosos acrescentaram a essa pirâmide outras necessidades, como, por exemplo, a fé, como, por exemplo, a esperança. Colocaram em eles, fé e esperança, distinguindo, inclusive, uma da outra. E a questão do amor. Então, é a evolução da compreensão daquilo que motiva, daquilo que faz com que o homem continue nessa sua jornada evolutiva. Vivemos, então, dos interesses materiais, ou também trabalhamos os nossos valores espirituais, perentes, eternos, aqueles dos quais nós levaremos para a nossa vivência espiritual, na qual, inexoravelmente, invariavelmente, todos nós chegaríamos lá. Chegará o nosso momento desse retorno. Então, quais necessidades estamos buscando? Olhemos para o nosso ritmo e nos perguntemos, como direciono o meu tempo? Como o uso das ferramentas, dos mecanismos que lhe são colocados à minha disposição e que são permitidos pelo Pai Maior, mas que nos deu a razão para discernirmos, para nos questionarmos e, assim, buscarmos, nesse questionamento, fazer as nossas escolhas. Pensemos agora, meus irmãos, em algumas manifestações afetivas, mas olhamos essas imagens com o coração, com o sentimento. O que significa o aconchego de um filho no ombro de um pai? Da mesma forma, um cobre carinhoso, afetuoso de uma mãe, não tem preço, é indescritível, isto é afetividade, isto é sentimento, é o coração sendo imposto nesta relação. Pensemos também nos animais, possuem afeto, sim, afetividade, faz parte das leis naturais do nosso Pai Maior, o carinho, o querer estar junto, pensemos em uma refeição, juntos, mas não olhamos a imagem claramente, sentimos lá, desta refeição com aqueles dos pais nós mais estimamos, queremos, gostamos, amamos, não tem preço, é impagável, é a afetividade, um piquenique simples, daquela toalha, xadrez tradicional, mas não é o que eu levo para me alimentar materialmente, mas sim, o alimento da alma, o afeto, o carinho, o sentido, participar, o estar junto, o dizer para o outro por, desse gesto, através desta ação, estou aqui junto de ti, participo, quero-te bem, vamos lá nessa jornada, és meu alguém, importante para mim, ah, que só um dia e assim chegaremos nós, possamos ter esta afetividade para com todos, para com todos os irmãos em humanidade, assim como Jesus, tinha quando esteve Jesus homem, aqui na terra, e chegaremos lá, mas o que é então este afeto do qual falamos é essa afetividade, entendemos lá bem, é esta afeição por alguém, essa inclinação, simpatia, amizade, é amor, o afeto, a afetividade, são fenômenos psíquicos, estão ligados à nossa alma, e interessante que entendamos que se apresentam, se manifestam em forma de emoções, de sentimentos, mas acompanhados de impressões, nem sempre é essa da qual viemos falando até agora, que é sublime, que é levar muitas vezes de dor, de prazer, de insatisfação, e não só no aspecto positivo, em seguida entenderemos o porquê e o que nos cabe nesse processo, então a afetividade é esse sentimento de imenso carinho que se tem por alguém ou que se tem por um ser, por um animal, é o sentimento e a emoção, portanto se pensarmos um pouquinho, está nesta coluna de sustentar por nós, está na coluna das nossas necessidades, nós precisamos espirituais estar contida nos valores espirituais, a afetividade, o afeto, e de onde se origina, como nasce, de onde sai o afeto, pensemos em todos nós nessa usina geradora que somos, que temos, que é a nossa mente e essa nossa energia mental formada por pensamentos, sentimentos e vontade e que nos dão a nossa capacidade, a nossa condição, portanto, de ser que pensa, que sente e que age. E conforme trabalhamos esta tríade em nossa mente, em nossa energia mental, nós vamos indo, então, vamos construindo uma caminhada, vamos construindo nossos passos, que nos levam para um ou para o outro caminho. Que caminhos são esses? O caminho do equilíbrio ou o caminho do desequilíbrio? Vejamos, a partir dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer. Se construímos o equilíbrio, por consequência, estamos embebidos da paz, da harmonia, do bem-estar. E o que eu posso produzir aqui? Da nossa saúde, do nosso estado de saúde. Ou, se desestruturados, desarranjados esses nossos pensamentos, sentimentos, e a vontade, muitas vezes, enlouquecida, chegamos ao desequilíbrio. Que nos traduz em ações e em irritação, irritação, em ansiedade. E como se vivêssemos com uma febre interior, um não-estar em harmonia, em paz, em tranquilidade. E que, por sua vez, podemos assim considerar que é um estado de doença. Onde a gente pode verificar, acompanhar, enxergar isso? Através da nossa psicosfera, que é também entendida, conhecida como a nossa alma. E nós vamos ter uma psicosfera harmonizada como nessa primeira imagem, se estivermos em equilíbrio, em paz, e amanhã, e bem-estar e em saúde, a qual apresenta uma cromática característica de luz, uma intensidade também característica. Da mesma forma, se em desequilíbrio nós vamos ter uma outra cromática, uma outra configuração dessa nossa psicosfera, assim representada e enxergada. Quando dizemos como se vê isso, como se sabe disso, pelos médicos, pelos viventes, conseguem enxergar. Além, é claro, de outros equipamentos da própria ciência, como, por exemplo, e que é antigo já, a chamada foto que você tira a foto, uma imagem, da energética do corpo, não só nós, de todos os corpos dos seres que existem em a natureza. Então, vejamos e onde queremos chegar na questão do afeto, da afetividade. Onde está o afeto, já que falamos na gênese do afeto? Ele está no sentimento. Então, a partir do sentimento e com a vontade dignificada e elevada, nós vamos ter aí a nossa condição de afetividade. E quando falamos na afetividade, na aura e nesse estado de saúde ou doença decorrente dos nossos pensamentos, sentimentos e vontade, Cícero Teixeira nos ajuda a compreender melhor isso. Quando ele nos diz que a psicosfera, essa aura é o tempo resultante de uma nação de natureza eletromagnética a envolver todo o ser humano detalhe, encarnado ou desencarnado. Que ambos ou não temos, faz parte da vida, é este desenho, é nosso. Podemos ficar imaginando como será que anda a minha psicosfera. é fácil de saber. Volta um pouquinho e dá uma olhada como estão meus pensamentos, meus sentimentos e minha vontade, onde eu coloco minhas ações em algo construtivo, em algo negativo, eu vou saber como é que está o meu desenhinho ao meu redor. Mas voltemos, dizer-lhe que é o verdadeiro espelho a refletir nos estados psíquicos e emocionais do homem, a psicosfera. Não há como negar, não há como esconder, é o retrato nosso, é como se fosse passando um filminho do nosso ser, da nossa harmonia ou desarmonia, o nosso equilíbrio ou desequilíbrio. E então, de acordo com o estado mental e afetivo, aí está a afetividade, tem-se a psicosfera, então já podemos pensar o trabalho, a sublimação, a elevação da nossa futilidade, do nosso querer, ah, eu faço para os meus próximos, já está resolvido. É o começo. Mas, é preciso que se expanda esta condição para todos, para a humanidade. E para que não tenhamos mais que ouvir notícias como essa de hoje da voz do Brasil. Então, esse estado mental e afetivo que forma a psicosfera tem um teor vibratório com maior ou menor luminosidade e irradiação cromática. Caracteriza um campo energético mantido e alimentado pela mente humana, traduzindo o grau de espiritualização, a nossa elevação, o nosso sustentáculo da coluna da direita, como vimos antes. Na vida de relação, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, como vocês estão aqui, como nós vivemos, desempenha importante função este mecanismo da psicosfera. Porque, através dela, os contatos entre as pessoas se estabelecem. Olha que interessante. Segundo, o princípio da afinidade e sintonia vibratórias. Então, vejamos, nós nos juntamos, nos aglutinamos, estamos próximos daqueles dos quais nos afinizamos e que isso é representado, é, vamos usar aqui o termo, entre aspas, materializado através da nossa psicosfera. E que tudo isso começa e inicia na nossa mente. e quando ficamos meramente enlouquecidos na busca da correria, naquele padrão que vimos anteriormente, não temos tempo para, nem entendemos, nem questionar. E colocar a nossa energia, o nosso esforço, neste arranjo de nos estruturar, de nos melhorarmos. dizer que essas ondas afetivas se propagam, transcendendo o espaço e o tempo, espalhando-se para o universo em todo, as nossas ligações dos quais vamos juntando. Então, vejam, podemos estar construindo a nossa sublimação ou a nossa derrocada a partir desse mecanismo. Com o desenvolvimento do senso moral, o homem assume perante a sua própria consciência a responsabilidade decorrente do seu livre-arbítrio. Pode agir nesse dia em harmonia? É a nossa chave nossa. Lá na figurinha anterior, nós é que temos a chave um ao outro, e os pezinhos de andar para um lado ou para o outro. E de, portanto, construir a nossa harmonia ou desarmonia. E que vai estar atuando conforme a lei de causa e efeito. E aí está, então, o homem criador do seu próprio destino. Não foi o outro, fui eu, nós, é que fizemos. Pensemos, então, em estágios da afetividade. E vamos entender que é inato ao ser humano, faz parte, nos acompanha em todas as fases da nossa vida. E nos diz, Joana, que no bruto essa afetividade se manifesta com a predominância da posse do instinto, o possessivo, nos animais, denominados inferiores, vinge também a afetividade em formas primárias, e que vão se ampliando ao longo do tempo e se traduzindo em apego, em fidelidade e em entendimento. No homem, em face dos valores da mente que podemos utilizar, discernir, escolher, pensar, refletir, decidir, esse sentimento então ele desalocha em emoção e essa afetividade então ela se exterioriza, se mostra com mais facilidade do que os outros. É o processo evolutivo. Vai se aprimorando, portanto, à medida que a criatura alcança os patamares mais elevados da razão, do discernimento do amor. Podemos nos perguntar o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso me melhorar nesse sentido, nessa condição. E é importante ou não então a afetividade? Tem uma importância? Da mesma forma que diz que é imprescindível a nossa existência feliz, a nossa condição de felicidade e quem não quer ser feliz, todos nós buscamos, queremos. E é por intermédio do tropismo desse estímulo do amor que desenvolve-se e internece e responde a este sentimento pelas glórias da sociedade, pelo progresso das massas, pelo crescimento da consciência e pela amplitude do nosso conhecimento. Sem afetividade, a vida perderia o seu significado, tão importante que ela se apresenta na nossa formação enquanto espíritos imortais. Ela proporciona forças que se transformam em alavancas para o progresso, alterando as faces desafiadoras da existência e tornando a jornada menos áspera, menos pesada, crucificada, esperançosa. ninguém consegue fugir à afetividade. Ela está ínsita, ela faz parte interna junto do nosso espírito. e é este laço que une, que liga os indivíduos por meio do sentimento, do sentimento elevado e nos impulsiona em direção ao amor maior, ao amor divino. Talvez uma outra questão importante que possamos pensar, mas e aí? Tem como aprender isso? Afetividade se aprende. Vamos buscar apoio em educação dos sentimentos de Jason de Camargo e que ele diz que o amor se aprende. E se o amor se aprende, a afetividade também se aprende. Todos não somos prontos, somos seres que temos enorme potencial a desenvolver, a realizar. Somos perspectivos, chegaremos a nossa condição de perfectividade, que é este rumar nosso para o alto, para o pai, para o Deus, para o sobrinho, para o pedro, para o elevado. Nada está acabado. Tudo pode ser aprimorado e deve. E, portanto, a afetividade é natural. É uma manifestação amorosa. Todos temos esse germe no nosso espírito, na nossa condição espiritual, é defluente do amor e nós somos criados pelo pai com o género do amor. Logo, a afetividade está lá em nós também. É natural. Ao mesmo tempo, é possível, desde que estabeleçamos um objetivo nessa direção, que tenhamos como propósito esta busca, que trabalhemos o nosso pensamento, a nossa vontade a favor deste empreendimento. Entendamos também que o ser afetivo, que o ser amoroso, o ser caridoso está em nossas possibilidades. Não fosse assim, Jesus não teria ensinado o amor. Jesus não teria nos trazido toda a base do seu ensino fundamentada no amor. Então, a afetividade necessária é possível e é, aliás, é natural, é possível e é necessária também. Porque toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor. O amor é a força maior do universo. O amor é de procedência divina. E nós, todos, vivemos para amar e vivemos para ser amados. Vivemos para nos iluminar, vivemos para fazer permanecer a nossa condição espiritual. É essa necessidade, é a ação rumando para o desenvolvimento da nossa afetividade. É algo que conquista, algo, é minha, é de cada um. e por isso, é necessário que busquemos transformar impulsos autômatos em sentimentos elevados, novas, atavismos que nos ligam às nossas condições, situações perfeitas em atividades lúcidas, nos quais utilizemos a razão, heranças dominadoras que trazemos do nosso íntimo em aquisições plenas, elevadas, instintos, muito arraigados, em emoções harmônicas, sublimes, belas, hábitos que viemos trazendo de um passado remoto, muito presentes em nós, muitas vezes quase imperificados, que possamos transmutar em realizações edificantes. E nossas tendências, nossas inclinações, inferiores, das quais todos temos, que possamos também transformar em aspirações elevadas, fundamentadas, incursionadas, direcionadas ao amor. A afetividade se aprende. E como então podemos pensar no desenvolvimento da afetividade nas nossas relações? Pensemos em virtudes. O desenvolvimento da afetividade passa pelo nosso trabalho nas virtudes. Passa por nós encontrarmos um caminho, uma ponte que nos conduzam pelo amor e nos elevem ao alto. Que virtudes são essas? Tantas. mais relacionamos, mais relacionamos aqui o reconhecimento, a gratidão, a doação, a aceitação e o esforço. reconhecimento. Primeira dessas virtudes que nos levam ao desenvolvimento da nossa afetividade. E o ser humano, de um modo geral, ele tem a tendência de ver as coisas sempre pelo lado negativo, é da nossa natureza ainda seres imperfeitos. Assim foi o caso de um homem que passava por sérias dificuldades financeiras. talvez vocês conheçam essa breve história. E no desespero em que ele se encontrava e pela fé que ele tinha ele resolveu mandar uma carta para Deus pedindo que o pai lhe ajudasse com cem reais. Que isso seria suficiente para alimentar os seus filhos por algum tempo. Então ele pegou uma folha de papel e escreveu. Fez o seu pedido a Deus. Dobrou. Colocou o seu endereço e colocou no correio. Chegando no correio por ser uma carta aberta e endereçada a Deus o pessoal do correio ganhou a carta. E com o pedido desse homem resolveu se hipotizar. Mas é aquela vaquinha que a gente conhece cada um dá um pouquinho e com muito custo eles conseguiram reunir 80 reais. Colocaram esses 80 reais no envelope e não dava de volta para o remetente. Quando ele recebeu o envelope abriu ficou feliz. Que bom Deus me atendeu atendeu o meu pedido. Portanto ele reconheceu neste momento. No entanto ele foi contar o dinheiro que recebi e viu que ele não tinha 100 reais mas apenas 80. O que ele fez? Resolveu escrever outra carta para reclamar ao pai dos seus direitos. pegou o papel e escreveu agradecendo pela importância enviada e reclamando que ele só recebeu 80 reais e que provavelmente disse ele na carta os funcionários do correio haviam retirado de lópolis de frente. Quando a carta chegou ao correio os funcionários não abriu. Aliás ela estava aberta. leram e entenderam por que que esse homem ele não recebia mais a ajuda de ninguém. É porque ele tinha um coração mal agradecido e ele sempre conseguia ver as coisas pelo lado pior. Então meus irmãos podemos nos perguntar sou um ativista ou sou daquelas pessoas que costumo ver sempre o lado pior. Ganhei mas faltou alguma coisa. Quantas vezes se ouve os irmãos se inflamando por ter que barobar o seu carro porque tem dois, três e aí a garagem não possibilita que chegue diretamente. E tantos outros exemplos que poderíamos aqui mencionar do não reconhecer o que tem o que conseguiu. Do não reconhecer muitas vezes o esforço e a grandiosidade de um familiar junto ou amparando ou atendendo ou auxiliando. O reconhecimento lembra a ideia de benefício daquilo que eu estou recebendo e por isso racionalmente vou agradecer. Como virtude moral é o princípio da gratidão. Então o reconhecimento inicia a gratidão. Onde o reconhecimento chega ao seu mais elevado nível a gratidão começa a sua elevada espiral indo ao infinito. O reconhecimento o muito obrigado é o discernimento espiritual e obedece sempre ao estado espírita do julgador. A nossa condição momentânea de evolução do que temos. Pensamos então na continuidade da virtude do reconhecimento chegando na garantidão. narram os evangelhos que certa feita caminhando pelas estradas entre a Galiléia e Jerusalém Jesus foi procurado por dez leprosas ranciniantes como modernamente diríamos. Eles eram portadores de marcas da letra em seus corpos e essa condição mantinha fora distante da cidade do convívio precisavam estar isolados e eles imploraram a piedade de Jesus e disseram Jesus mestre tem compaixão de nós os dez Jesus então os orientou para que fossem se mostrar aos sacerdotes que aconteceu que no caminho enquanto iam à direção dos sacerdotes eles ficaram curados felizes reconhecidos portanto por esta ação de Jesus nove deles correram de volta ao retorno de seus familiares de seus amores de seus afazeres lares e quem sabe muitos deles as loucuras da vida a correria ao que já na época também pudesse ter em uma dimensão muito menor da qual vivenciamos presenciamos hoje no entanto um deles retornou um deles voltou retornou para agradecer ao mestre pela cura e Jesus perguntou não ficaram em um dez onde estão os outros nove a gratidão o reconhecimento é um movimento da nossa inteligência e que varia conforme nos encontramos no desenvolvimento desse desejo já a gratidão é uma confirmação da razão da inteligência mas em bebida alimentada no coração no sentimento é uma virtude nova é uma virtude elevada dos dez deprosos somente um teve gratidão na gratidão é o amor que fala e muitos de nós são almas são almas reconhecidas mas poucas são as que têm gratidão pensemos reconhecemos mas damos um passo além e temos a gratidão que somos gratos é um convite para que procuremos ver o lado bom em todas as circunstâncias enxerguemos os oitenta reais e não os vinte que faltaram entre aspas enxerguemos a grandiosidade e a oportunidade que temos o amparo o apoio a ajuda que temos de um irmão ao nosso lado o carinho o afeto ver o lado bom das circunstâncias pois sempre há um lado bom mesmo nas dificuldades mesmo na doença o que é que eu posso aprender com isso? só é preciso ter olhos e ver e ouvidos de ouvir como nos diz o evangelho quando pequenos aprendemos a agradecer as palavrinhas mágicas a gente usa isso em casa na escola com as crianças mas parece que com o tempo vamos nos esquecendo de exercitar de materializar essas palavrinhas básicas essa gratidão esse obrigado por tudo que temos pela vida pela bênção de estarmos aqui pela oportunidade de crescimento de elevação de evolução ter o entendimento de o que temos é conforme a lei maior o nosso oferecimento as nossas construções na lei de causa e efeito e que Deus é absolutamente justo e bom Deus é absoluto amor bondade então nesta condição tudo o que temos tudo o que recebemos é por essa bondade por essa justiça reconhecer ter gratidão existem muitas formas de agradecer pensemos em uma obra será que não podemos mandar modernamente um e-mail ou até um whatsapp usando o bem aqui para o escritor lhe agradecendo pelas grandes elucidações que trouxe pela ajuda que nos deu em sua obra e que muitas vezes nos tiram de um patamar para outro horas edificantes elevadas será que não temos uma vizinha para agradecer por o que faz por nós muitas vezes aquele bolinho de fubá com chocolate com canela quentinho que nos traz o olhar para ver se está tudo bem por ali uma mãe que coloca todo o seu esforço todo o seu amor para conseguir não tem isso que agradecer e muitas vezes os filhos ficam aí dizendo o que não pediu para ser não é bem assim eu não queria e pediu sim e é a grandiosidade da obra divina sendo ofertada para o equilíbrio e evolução e progresso desses irmãos a afetividade sendo oportunizada o desenvolver muitas vezes a afetividade quando o outro pode ter sido desafetos quantos de nós recebeu apoio para fazer um curso uma faculdade em que um familiar ou muitas vezes nem um familiar um amigo custeou quão grato podemos ser manifestar essa gratidão um médico que com o seu trabalho dedicado nos leva a melhoria das nossas condições físicas para tantos outros exemplos talvez possamos nos imaginar e pensar aqui abrindo os braços e agradecendo a todo instante a Deus e a toda a sua obra colocada na nossa disposição filhos de Deus que o somos e não reconhecemos muitas vezes esse esforço que as pessoas à nossa volta fazem para nos ajudar este voltar-se para nós esse dar a mão e esquecemos que Deus nos ajuda através do próprio homem então é esse irmão que está ali como ponte nos auxiliando nos ajudando por isso nunca desprezemos o auxílio que chega disfarçado de milagre muitas vezes não aditamos mas como assim chegou é a providência divina são as mãos do alto se estendendo para nós nos auxiliando colaborando através dos homens de boa vontade e que sejamos nós esses homens de boa vontade essa pessoa que vai que busca que ajuda que socorre quando a gratidão domina os nossos sentimentos a vida adquire beleza a vida adquire sualidade a vida se torna muito mais feliz pensemos na outra virtude no nosso relacionado no nosso caminhar junto dos irmãos de jornada evolutiva aliás não tem outra forma não tem como nos isolarmos é condição de a natureza faz parte da lei de Deus a lei de sociedade precisamos dos outros e é este o mecanismo que nos impulsiona para o alto e vejamos que interessante muitas vezes achamos que o outro é nosso inimigo que o outro é alguém que precisa ser combatido que é alguém que precisa ser machucado é ele o mecanismo é ele o instrumento maior de Deus a nos auxiliar a nos apoiar é a alavanca que precisamos para nos darmos conta para despertarmos da consciência de sono que muitas vezes temos para o progresso e a evolução e essa imagem é do óvulo da viúva Jesus estava sentado em frente a uma caixa desmola de um tempo e observava de que modo o povo botava dinheiro nessa caixa e muitos que eram ricos colocaram naturalmente muito dinheiro chegou uma pobre viúva e colocou apenas duas pequenas moedas e Jesus aproveitou chamou os discípulos e trouxe seu ensinamento o que nos disse o mestre na verdade vos digo que esta pobre viúva deu mais a doação do que todos os outros que colocaram suas moedas no gasofilase nesta caixa porque todos os outros disse Jesus deram do que tinham na sua abundância porém ela deu tudo o que tinha de sua penúria de tudo o que restava para o seu sustento Gandhi sem qualquer posse deu-se a luta doou-se pela luta da não violência e tornou-se um símbolo da paz doando a sua vida em sacrifício por esse ideal libertador a doação irmã Dulce a veneranda religiosa aparentemente frágil como todos a conhecemos na sua imagem doou-se ela aos irmãos carentes até os últimos instantes da sua existência física da sua existência na matéria e embora não possuísse bens materiais ela foi um exemplo vivo de caridade e de amor ao próximo Francisco de Assis a nossa música abrilhantada pelos nossos artistas hoje após tirar a túnica roupa que pertencia ao genitor ou ao seu pai e renunciar ao nome da família ele fez as mais preciosas oferendas dando-se a si mesmo era a sua doação a ponto a ponto de se tornar o santo da humanidade e lembrando também de Jesus que como dizem as escrituras não possuía uma pedra para reclinar a sua cabeça embora as aves do céu tivessem ninhos e as serpentes tivessem sua toca seu esconderijo é um excelente exemplo da maior doação da qual podemos experimentar podemos experimentar ter, conhecer e renunciar sobre a faça da terra e quando falamos em doação livro dos espíritos na questão 893 Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes e a doação é uma virtude e os irmãos do alto dizem que toda a virtude tem seu mérito é claro próprio porque todas indicam progresso na senda do bem na senda da evolução mas a sublimidade a elevação da virtude porém está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo a viúva a sua doação da sua daquilo que praticamente não tinha outro então a sublimidade da virtude está nesse sacrifício no sacrificar do nosso interesse próprio pelo outro pela ajuda e a mais meritória então de todas as virtudes é a caridade é que se assenta na caridade que é a benevolência que é a indulgência e que é o perdão para com todos vejamos na vida de relação no nosso relacionamento no nosso contato diário somos benevolentes para com todos tentamos internalizar isso em a nossa mente na nossa consciência usando a razão é a caridade é a doação benevolência ser bons para com todos reconhecemos reconhecemos as dificuldades do outro na indulgência das quais nós também as temos e perdoamos os que supostamente tenham se equivocado conosco os quais muitas vezes assim entendemos como sempre o erro é o outro nunca é o meu então é esta doação é este algo a lei e muitos protelam o ato de doar-se e encontram encontramos na verdade as mais diferentes desculpas ah não tenho recursos materiais como vou fazer doação e olhando meramente a questão material a doação material e essa talvez seja a menor a menos meritória importante sim mas sob a ótica da condição espiritual muitos dizem não tenho recursos intelectuais não tenho inteligência ah você é iluminado será que é isso mesmo você estudou você sabe isso ou as vezes nem diz você estudou você sabe parece que caiu do alto pronto Deus o largou pronto e a desculpa para não doação não tenho dons naturais olha que habilidade você tem parece que nasceu um dia em que a lua estava tão bela e claro se falarmos dos médiuns não tenho sensibilidade mediúnica você é que tem faça você dou oportunidade quero tanto auxiliar quero tanto doar e aí cabe frisal doarme mas não tenho oportunidade não sei por onde começo o meio social é tão difícil é tão problemático há tantos desmandos e usos equivocados das doações tenho medo não vou não tenho oportunidade e assim não tenho tempo sou tão atarefado me uso coloco toda minha energia em toda em todos esses mecanismos mundanos do dia a dia e assim vamos encontrando outros motivos os mais diferentes e nos distanciamos da vida e o convite é para que aprendamos a doar monos e doar não é condição material não é condição financeira todos temos como fazer estar sempre a postos disponíveis a estender a mão a eu quero ajudar a apoiar a afetividade sendo desenvolvida nesses pequenos gestos doar o que tem de melhor aquilo que se conseguiu até então desenvolver conquistar na nossa versão 4.0 ou sei lá se já tem outra aí nos mecanismos materiais dos nossos automóveis trabalhar em doação o nosso trabalho sair daí da intimidade não interpretar de que e ouvimos muitos irmãos dizendo assim mas já fiz tudo o que podia a minha corta a minha parte já foi feita como se estivesse e nem seria o caso desencarnado imaginando o que não tem mais o que fazer é o descanso eterno eu começo o descanso eterno aqui então trabalhar ser útil auxiliar fazer e nós vamos encontrar nos mais diferentes exemplos do dia a dia situações oportunidades que nos permitam a doação volta lá para a vizinha volta para o nosso ambiente doméstico já que não temos como nos doar já que não temos como auxiliar em alguém que esteja necessitando no nosso convívio social no nosso trabalho se formos olhar em vários exemplos nós vamos encontrar essas oportunidades e chegamos a caridade moral e há o amor a doação do amor que se espanta pensemos também na aceitação o aceitar e que inicialmente a nossa condição a nossa tendência natural é de resistir de combater de ser contrário a qualquer situação que nos gere sofrimento e aí estaremos prolongando a situação resistir nos mantém presos a problemas muitas vezes perpetuando essa problemática complicando mais e algumas vezes nossa reação é de negar o problema e nos integramos entregamos a desequilíbrios emocionais a revolta tristeza a culpa o que foi abordado no palestra anteriormente pela nossa própria condição de não aceitação de não compreensão das leis maiores da oportunidade que temos do ser grato do ter o coração o sentimento aberto existem inúmeras situações na vida que não estão sob o nosso controle pela lei de causa e efeito e que portanto não nos é permitido que aquilo seja retirado da nossa vida e aí precisamos então acatar aceitar entender compreender aproveitar entender que essa aceitação significa desistir mas é justamente o exercício da fé da confiança da atitude saudável diante da vida sabendo o porquê de que essa manifestação pode estar se apresentando para mim é de nos entregarmos confiantes ao que a vida tem a nos oferecer ao de buscarmos nessa condição o nosso reequilíbrio e os nossos sentimentos de amargura de desespero e revolta são frutos e a nossa irmã Lucimar trabalhou bem isso anteriormente das nossas próprias dificuldades em lidar com os problemas nós potencializamos aumentamos lembremos portanto que todas as dores todas as dificuldades são transitórias tem bom ânimo aceito com serenidade com resignação vai continua e já indo para o nosso final meus irmãos recebemos no esforço virtude relacional virtude que nos auxilia naquela pontezinha para o nosso encontro com a a sublimação da nossa afetividade e certo dia um homem caminhava por uma estrada de zero e começou a sentir fome não estava prevenido pois não sabia que a distância queria percorrer ela longa começou a prestar atenção na realização ao longo do caminho e na tentativa de encontrar alguma coisa para acalmar seu estômago de repente ele notou que havia frutos maduros e suculentos de uma árvore aproximou-se mas logo o desanimou pois a árvore era muito alta e os frutos inacessíveis continuou andando foi vencido pela fome e o cansaço sentou-se na beira do caminho ficou ali lamentando da sorte não demorou muito e ele avistou outro viajante que vinha por esse mesmo caminho quando o viajante se aproximou o homem notou que ele estava comendo frutos fabulosos e aí perguntou para ele amigo belos frutos você encontrou e ele respondeu e o viajante respondeu eu os encontrei no caminho a natureza é pródiga em frutos suculentos mas você tem a pele machucada observou o homem ah mas isso não é nada são apenas alguns arremões que ficaram pelo esforço que fiz ao subir na árvore para colher os frutos e o homem agora com mais fome ainda ficou sentado resmungando de estômago vazio enquanto o outro viajante seguiu em frente quantas vezes ficamos sentados lamentando o sofrimento mas não abrimos mão da acomodação para sair em busca da solução esquecemos que é preciso fazer esforço que é preciso lutar trabalhar persistir é como ficássemos naquela taxa do esforço no verdinho sempre e não nos esforçássemos muito Deus a todos ampara mas a caminhada os passos a busca é por conta de cada um precisamos fazer por vezes esta escalada esta caminhada a arma a arma exaustiva solitária mas é preciso fazer esforços para alcançar o fruto desejado Jesus ensinou bate que a porta se abre busca e acharei mas é necessário o nosso movimento o nosso chegar a porta o nosso querer e é uma caminhada um esforço que precisamos empreender é a ação viu nosso irmão Bruno me presenteou com essa imagem passando pelo whatsapp e eu achei formidável e isso para ele vou incluir na palestra afetividade vejamos quantas vezes ficamos com esta fisionomia refletindo o nosso estado íntimo a nossa separação a nossa insujeição a uma situação a nossa não aceitação ela diz muito e talvez o que precisamos é transmutar essa mensagem diminui-la em nós e passar para esta outra da felicidade da afetividade da demonstração do amor do carinho do afeto para com o outro e que assim possamos expandir esse outro para um patamar maior pensemos na vontade e que os irmãos espirituais do alto nos dizem que frequentemente nós fazemos muito pouco esforço muito insignificante e que se esse esforço se quiséssemos nós poderíamos nos modificar mudar nossas mal inclinações e o que nos falta na verdade é essa vontade a chave para a imagem anterior nossa o botãozinho nosso o clique basta que queiramos fazer e dizem os espíritos ah com pouco dentro de vós faz uns esforços e finalizemos então meus irmãos pensando um pouquinho no amor que é que cada um de nós temos em nosso íntimo em nosso ser espiritual que somos e que esse amor na sua origem esses sentimentos na sua origem o homem possui instintos encontramos no evangelho essa mensagem mais posteriormente sensações quando mais avançada mais instruir e purificar os sentimentos e no auge no outro lado na outra instância encontramos o amor que é o ponto mais delicado e evoluído dos sentimentos temos o amor portanto um germe fruto da criação divina a qual vai se desenvolvendo com a evolução da nossa moralidade da nossa inteligência e a afetividade é uma manifestação do amor o amor é a sublimação de todos os sentimentos e Jesus elegeu o amor como solução para todos os questionamentos vejamos para todos os questionamentos e toda a essência da vida encontra-se fundamentada e estabelecida no amor o ser cada um de nós vive para amar para ser amado para iluminar a sombra e para fazer prevalecer a nossa condição de espíritos imortais então portanto meus irmãos amemos nos esforcemos nos dediquemos estabelecemos nossas metas em busca do amor e nesta jornada nesta caminhada vamos encontrar o afeto em suas mais diferentes manifestações e as grandes oportunidades as grandes situações das quais podemos e devemos aproveitar desenvolvendo a afetividade desenvolvamos portanto a afetividade em suas mais diferentes instâncias graus que chegamos ao amor maior na irmandade na ideologia muito obrigado a afetividade a afetividade a afetividade a afetividade A CIDADE NO BRASIL